olá colegas e amigos do áudio como é que vocês estão espero que estejam bem aqui quem fala é tiago drum nesse vídeo nós vamos falar sobre a mixagem híbrida ela é uma ilusão e pasmem os grandes produtores do mundo estão fazendo e eles não eles não sabem que isso é é uma ilusão porque que é uma ilusão porque no áudio nós temos os transientes e a mixagem híbrida ela 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 estraga os transientes ela causa uma perda de fidelidade tá então nós vamos entender da seguinte forma o que que a mixagem híbrida é você gravar no computador e depois de gravado no computador né as várias os vários instrumentos é você jogar esses instrumentos para os canais da da mesa de som e misturar e mixar com processadores analógicos e depois jogar para o computador de novo a imagem que você está vendo aí é uma s uma mesa da marca ssl modelo 4000 o sonho de consumo de qualquer produtor mas eu digo para vocês que essa mesa é uma ilusão tá ela é apenas uma disneylandia que cheia de contos de fadas ela não é ela já não é mais é verdade tá ela é apenas uma ilusão assim como a masterização também é uma ilusão tá a masterização é uma ilusão a masterização híbrida mais ainda e a mixagem híbrida também é uma ilusão você tá se auto sabotando porque porque no sinal de áudio nós temos os transientes os transientes são muito sensíveis eles são muito pequenininhos são muito sensíveis e assim existe o princípio da impedância existe o princípio da condutividade dos componentes eletrônicos e existe o princípio da inércia então quer dizer vamos lá o o sinal de áudio ele é formado por por correntes elétricas né são pulsos elétricos tá então sinal de áudio é eletricidade se a eletricidade ele é formado por elétrons e os elétrons eles têm massa se eles têm massa eles têm peso e se eles têm inércia então quer dizer não pode ser o melhor conversor do mundo pode ser a melhor mesa de som do mundo cara você não vai conseguir escapar desse princípio da inércia e esse princípio da inércia vai destruir os transientes e vai vai destruir os transientes menores e vai estragar os o contorno dos transientes maiores e é lógico que a gente escuta isso tá a gente faz teste de looping nesses consoles para que fique bem claro o que que você tá perdendo de sonoridade tá eu sei fazer esse teste então o que você tira do computador algo que já tá registrado já tá impresso no computador não existe perda de fidelidade você pode copiar ctrl c ctrl v mil vezes que a a a a cópia número mil vai ser idêntica ao a a original a primeira porque no computador não existe perda de fidelidade você pode dar ctrl c ctrl v você pode fazer transmissão daqui até o japão você pode pegar um arquivo de áudio e mandar lá pro japão chega lá no japão perfeito sem nenhuma perda de fidelidade tá certo não há perda de fidelidade no digital então você tá tirando do digital fazendo a recomposa você tá recompondo o sinal de áudio de forma analógica formando novamente o sinal de áudio e pelo princípio da inércia que o sinal de áudio tem inércia você tá destruindo os transientes e e também está é prejudicando está deformando o contorno dos transientes maiores então tá destruindo os transientes menores e e os transientes maiores você tá é é coleteando eles você tá alterando o contorno deles então uma mixagem híbrida é uma ilusão então essa essas mesas de som ssl enormes fazendo mixagem híbrida é ilusão gente tá muita coisa no estúdio é ilusão essas caixas aí que você tá vendo aí na imagem são caixas da yamaha da linha ns de onde já se viu fazer caixa de mdf com forragem interna de espuma gente tá é lógico que isso não vai soar bem isso perde energia então é espelhinho para índio é outro assunto também que eu falo de monitor de referência tá bom eu aqui falando eu só cumpri as regras cara não são sabe tudo eu só eu só tô cumprindo as regras eu só eu só estudei verifiquei e porra é só você pegar os princípios da engenharia de áudio e botar em prática porra só isso mais nada tá bom então é isso aí espero ter ajudado se não é inscrito se inscreve se inscreve se inscreve se inscreve se inscreve deixa o like comenta compartilha e é isso aí tamo junto valeu